Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou boa noite, boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje o assunto, gente, é claro, já remete ao nome do nosso programa. Vamos falar sobre tokenização, Real World Assets, RWA ou ativos tokenizados. Por isso, trouxe o cara, Felipe Persigo, que já tem uma relação com a Lick e vai contar isso. Persigo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Flávio. É um prazer poder estar aqui com vocês, poder trazer um pouco de conteúdo e espero que para todo mundo que esteja ouvindo, assistindo, possa ser muito proveitoso. Vai, vai ser. Conta aí para o pessoal que não te conhece, quem é você, qual é a tua relação com a Lick? Ah, legal. Bom, eu comecei no mercado cripto em 2017, não vou contar todos os detalhes, fiquem tranquilos, mas eu comecei em 2017, mais na parte ali de arbitragem, prover liquidez para corretoras. Depois eu acabei saindo dessa parte do mercado e fui aprender um pouco mais, produzir um pouco de conteúdo. Aí foi quando eu conheci o Daniel, conheci o Deco, conheci o Persio. E aí a gente fundou a Lick para poder realmente revolucionar o mercado de tokenização. Até antigamente era tokenização, hoje em dia já é RWA, já é um negócio mais evoluído. Ficou chique o negócio. E depois eu fui me dedicar 100% para a parte de educação, poder ensinar conteúdo para as pessoas, poder levar educação de fato para quem está começando no mundo cripto. Então essa seria a minha relação. Aí vi começando a Lick e hoje tenho o maior orgulho poder ver ela crescendo e ser a empresa que é e tudo mais. Realmente está revolucionando o mercado. E até já aproveito aqui para dar um spoiler do que eu acho. Eu acho que esse é um mercado que ainda nem começou a crescer e tem muito ainda pela frente. Eu acho que o que a gente tem vivido no RWA como um todo no mundo é só um ensaio do que realmente vem pela frente. Mas eu acho que a gente vai ter tempo para falar um pouco mais sobre isso também. E isso é muito legal, porque que nem você disse, acho que nem começou. Eu também sou muito da tua opinião. Eu acho que está muito no comecinho. É um mercado que vai bombar muito ainda. E como que foi assim, né? Pô, você participou aí com o Daniel e tudo mais para fundar a Lick. Como surgiu a ideia? Como você olhou e falou assim, cara, isso mercado tem potencial. Não é você, é um empreendedor. Então como que foi essa ideia, essa visão? Olha, eu acho que a ideia, quando ela surgiu ali, né? Foi muito por entender a necessidade de que existia uma demanda para levar o blockchain, para levar a tecnologia blockchain para o mundo real e suprir algumas necessidades que existiam na época. E existem até hoje, né? Eu gostava de dizer que o blockchain é um meio para facilitar o meio tradicional para algumas coisas, né? Então quando a gente fala da antecipação de recebíveis, quando fala do desconto de, sei lá, duplicato ou qualquer outro tipo de coisa, isso era muito restrito a um grupo muito pequeno de investidores ou bancos ou grandes instituições. E daí com a tecnologia blockchain, ela passa a ser mais facilmente encontrada pelos pequenos investidores, né? Principalmente por diminuir custos, por otimizar as transferências e também trazer transparência no processo. Então assim, eu acho que quando surgiu a ideia, ela veio muito por entender essa necessidade. Eu acredito que a gente estava muito à frente do tempo na época, porque realmente não existia nada. Até tinha um piloto no mercado que havia funcionado de uma certa forma, mas era diferente do que realmente tinha como visão, né? De melhorar e otimizar muitas coisas. E é o que eu vejo hoje acontecendo no mercado internacional, né? Realmente fala-se muito da tokenização, transformar os ativos em ativos transacionáveis através do blockchain. Mas uma coisa que eu vejo que muitas empresas, instituições estão tendo problemas é muito com essa parte legal ainda, né? Por exemplo, entender legalmente como fazer tudo isso funcionar e coexistir, né? Porque existe aí um mercado que não quer que isso avance, porque vai tirar dinheiro do bolso de muita gente. Mas a tokenização, ela vai devolver o dinheiro para o investidor e para quem está investindo de uma forma melhor também, né? E para as empresas também, né? Com redução de custo, diminuição de intermedicário. Mas isso é até uma questão que às vezes eu penso, né? Pô, vai tirar o trabalho de algumas pessoas. Algumas pessoas não vão ser necessárias para essa função. E aí vai existir uma barreira, né? Mas assim, é um mercado inevitável. É um mercado inevitável, mas assim como qualquer coisa, né? Veja o ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT, desde que ele chegou, ele também tirou o trabalho de muitas pessoas. Eu vi até recentemente um produtor de Hollywood, não me recordo o nome, onde ele ia fazer um investimento, assim, bilionário no setor para desenvolver algumas coisas. E ele falou que estava segurando esse investimento publicamente porque o OpenAI, né? Com a tecnologia de criação de imagem, vídeo, essas coisas, estava evoluindo muito rápido e ele preferiria esperar para fazer os aportes necessários na tecnologia que ele queria para entender até que ponto ele não poderia usar até uma tecnologia que custaria muito mais barato para ele e seria extremamente eficiente, né? Então, eu acho que é inevitável. Infelizmente, as pessoas vão perder o trabalho, mas vão surgir novos empregos também, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Mata um lado, mas cresce de outro lado. Exato. Exato. É se reinventar, realmente. E o que eu acho incrível, que você até comentou, blockchain. Blockchain é a mágica de tudo, né? O que torna tudo possível. Eu acho extremamente incrível isso. Como você está muito por dentro do assunto de tokenização e já faz tempo isso, como que você poderia descrever essa evolução do mercado de tokenização nos últimos três anos, especialmente aqui no Brasil? Como que você está vendo essa evolução? Olha, eu acho que três anos atrás era um mercado, assim, bem nebuloso. Não tinha... Primeiro que não tinha informação, né? Eu lembro que quando a gente começou, tinha três vídeos no YouTube sobre tokenização, acho que dois era meu. Era uma coisa, assim, bem incipiente ainda, estava bem começando. E era de propósito também que a gente fazia esses conteúdos para as pessoas já caírem, né? No lugar que a gente queria. Mas era uma coisa, assim, que era pouco falado, pouco explorado. Era quase que um sonho para muita gente. Tipo, ah, é, isso aí um dia vai dar certo. É, talvez isso aí um dia funcione. E aí, eu acredito que com o passar dos anos, os reguladores também dispostos a ouvir, a entender, a ver como que isso poderia funcionar. Até a parte de legal, né? Os advogados, jurídico. Foi tendo uma evolução nesse setor também. E hoje, eu acredito que é algo muito bem sólido no mercado brasileiro, né? Tokenização é algo sólido. Eu acho que é algo que os reguladores já entendem. A parte legal já tem muito mais embasamento. Existe uma empresa séria como a Lick que faz isso e já funciona há um tempo. Então, eu acho que a evolução é da água para o vinho, assim. Não tem nem como dizer. Se chega hoje uma empresa de tokenização no mercado, ela já começa muito mais à frente do que três anos atrás, quando começou, né? Eu diria que a gente abriu o mato, abriu a trilha e hoje a trilha já está aberta para outras pessoas começarem muito mais na frente. Então, eu acho que realmente houve uma evolução. E mesmo assim, mesmo hoje, quando eu vou falar com alguém, tem que explicar, né? Pô, você vai e você explica tudo. Ah, mas tokenização, as pessoas te olham. O que você está falando? Estou falando grego? E você tem que explicar. E você explica blockchain, explica smart contract. Você explica todo o funcionamento, por que é vantajoso e tudo mais. Aí, faz sentido para as pessoas. As pessoas, nossa, legal. É, realmente eu vejo essa dificuldade em muitos setores de cripto ainda, né? Porque a gente que vive e trabalha com cripto, né? Seja tokenização uma vertente de cripto, mas acaba passando ali pelo mercado. Algumas coisas que são difíceis de entender são muito claras para nós. Mas é porque a gente já entendeu aquilo, né? Agora, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que não sabe nada, totalmente leiga, talvez nem seja para essa pessoa ainda esse tipo de coisa, né? Eu vejo que talvez os ativos tokenizados são para aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento de investimento, já têm uma aplicação e querem otimizar aquela aplicação que eles têm. Então, em vez do cara comprar um tesouro público ou um fundo de crédito privado, ele já entende sobre esses investimentos e ele fala, puxa, eu vou colocar um pouquinho aqui em ativo tokenizado, renda fixa tokenizada, porque vai me trazer uma rentabilidade maior com um risco similar, né? Então, eu vejo um pouco essa segmentação dentro do mercado, né? Eu acho que o pequeno investidor ainda está um pouco longe disso fazer parte da vida dele. É um processo, né? Eu acho que ainda vai demorar alguns anos até entenderem o que é e tudo mais, mas é um mercado com grande potencial. A gente viu até mês passado, acho que foi dia 20, BlackRock lançando um fundo tokenizado, pessoas pulando mais disso, pessoal do Banco Central falando, presidente do Banco Central falando que a nossa economia vai ser tokenizada, que eles querem realmente tokenizar nossa economia. Então, assim, a gente vê que as coisas estão caminhando, mas é claro, existe um processo até as pessoas... É que aquilo também, né, Flá, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo, estava em Portugal e aí a mãe de uma amiga nossa, ela... Ah, você trabalha com cripto, né? Ah, trabalho e tal. Ah, olha o que eu fiz. Aí ela abriu um aplicativo de um banco digital lá, né? Não vou mencionar aqui o banco, mas é um banco digital. Aí ela falou, olha, comprei R$700 em Bitcoin. Eu vim aqui, cliquei isso, cliquei... Quatro cliques, ela tinha comprado o Bitcoin, né? Para mim, a tokenização vai ser tipo isso. As pessoas vão comprar ativos tokenizados com uma rentabilidade maior, mas elas nem vão saber que aquilo é tokenizado. O que está por trás, né? Exatamente. Por exemplo, a gente não sabe como que o World Wide Web, que é o WWW, funciona, como que os servidores se comunicam, como que a câmera, como que o áudio sai. A gente só sabe que funciona. Então, eu acho que vai chegar um determinado momento que vai se tornar como o uso do cartão de crédito, como navegar na internet, mas a tecnologia vai estar ali, otimizando, melhorando e tornando tudo mais transparente. E quais foram os casos, assim, de sucesso que você mais notou, mais percebeu de tokenização recentemente? Bom, eu acho que funciona muito bem, né? E até uma curiosidade, isso você falou, me fez lembrar dos tokens recebíveis dos jogadores de futebol, né? Do mecanismo de solidariedade. Olha como o Brasil, como a gente estava muito à frente do tempo, né? A gente fez isso há muito tempo atrás. E hoje teve um projeto que, hoje não, né? Recentemente um projeto entrou em contato comigo, que ele vai lançar em uma corretora e tal. E o que eles fazem? Exatamente construindo a tecnologia para fazer isso. Aí eu falei, nossa, olha, como realmente, pô, ali que estava muito à frente lá na época. Algo que já desenvolveu, já funcionou, né? E o que eu vejo funcionar muito bem ainda são os recebíveis. São esses recebíveis, né? Eu não sei qual que é o termo exato que vocês têm usado recentemente, mas realmente você, é um token de recebível, né? É você trocar esse adiantamento futuro ali, um valor presente. Você tem uma rentabilidade ali já descontada no valor do token. E é maravilhoso, né? Eu acho que, para mim, esse é um case de sucesso que vai ser, talvez, a base desse mercado. Talvez, quando tiver o Drex, né? A gente venha ver ali casa tokenizada, alguma coisa assim. Também vamos tentar entender se o blockchain deles vai funcionar com o blockchain do Bitcoin, né? Mas é um uso de caso também interessante, né? Essa parte do ativo tokenizado. Mas, para mim, o que eu vi funcionar mesmo, assim, que eu acho muito legal, é essa parte do futebol, como eu comentei, mas o carro-chefe, eu acho que são os recebíveis. É o que faz muito sentido, né? Tanto para o empresário, para a empresa, como para o investidor. Então, acho que, assim, as duas partes, elas têm muita vantagem em relação a isso. Eu também, eu vejo um grande potencial do mercado, realmente, né? Mercado tradicional, ser tokenizado, né? E até, essa era uma das perguntas. Como que você vê, né? Essa transformação, né? Do mercado financeiro tradicional para a tokenização. Você acha que é inevitável isso? Eu acho que, em um determinado momento, isso vai chegar, tá? O Brasil, infelizmente, a gente tem três passos para... Desde que você compra uma ação, ele é registrado num lugar, daí vai para outro lugar, vai para outro lugar, até que realmente está no teu nome, né? Existe um lugar que controla todo esse registro. Enfim, não preciso explicar cada um desses lugares. A grande questão é que o blockchain, ele vai conseguir resolver todos esses problemas com uma agilidade gigantesca. Agora, é tentar entender até que ponto esses reguladores ou essas empresas que fazem essas outras intermediações, até que ponto vai existir, talvez, um lobby ou alguma coisa assim para que isso não aconteça, né? Pode ser que tenha ali uma certa resistência no começo, mas eu acredito que o futuro, para realmente ter um mercado financeiro otimizado, seria maravilhoso ter o uso da tokenização. E até para que as pessoas entendam qual é o benefício. Hoje, quando você vende uma ação, demora dois, três dias para cair na tua conta o dinheiro, né? Então, D mais um, D mais dois, D mais três. Com o blockchain, a gente pode fazer isso D mais zero, praticamente. D zero, né? Por quê? Porque você já consegue fazer todos aqueles processos que demoravam de forma extremamente rápida e muito barata. Então, eu acho que aumentaria até o número de investidores por ser algo mais barato, por ser algo mais eficiente. E eu acho que, assim, é inevitável. Eu só não sei se seria tão cedo isso, tá? Talvez aí, cinco, dez anos eu chutaria. É um processo, né? É um processo. Até tem relatório que aponta que o mercado de tokenização, aí até 2030, Citibank, Diogo Pemora, Binance, esperam aí que seja um mercado de triões de dólares. Então, mas realmente, existe essa questão. Então, as pessoas precisam entender, conhecer, se adaptar, ver sentido, quebrar essas barreiras, esses obstáculos. E aí, a gente vai ver o mercado se transformando. Porque tem muita coisa, assim, eu tenho conversado com umas pessoas que são do mercado de capitais e muita gente falando, ah, tem muita coisa que ainda é feita no Excel, entendeu? Então, assim, vai trazer muita praticidade, facilidade, segurança, transparência, o uso de tokenização. Mas é um processo. É, é um processo. Tem muita gente envolvida, tem muito processo, mas o Brasil, ele está muito à frente, eu acho, sabe? Sim. O mercado brasileiro, a gente também tem que dar honra a quem merece, né? O mercado brasileiro é bancário, é um dos mercados mais seguros e bem feitos do mundo. Não sei se é porque tem muita sacanagem, muitas vezes, de tentativa de golpe, alguma coisa assim, mas é muito eficiente. Não sei se você já tentou fazer uma transferência de dinheiro nos Estados Unidos. Demora dois, três dias para que é na conta da pessoa. E a pessoa pode simplesmente, você pode pedir o estorno e o dinheiro volta para você. É, tipo, umas coisas assim, fora da realidade. Tem conta que é paga via correio lá ainda. Aqui a gente está anos luz na frente, né? Então, eu acho que, assim, o Brasil vai ser talvez um dos primeiros a conseguir desenvolver os seus CDBDCs, os seus blockchains próprios, otimizar. Transferência de carro, se a gente conseguir fazer tudo via aplicativo de forma rápida, com um contrato inteligente, onde o meu dinheiro sai quando o negocinho lá é assinado e vice-versa, isso seria maravilhoso e um baita estudo de caso, né? É, e isso vai acontecer, né? Com o Drex, a proposta é que realmente isso ocorra. Até tem a galera muito cripto, ai meu Deus do céu, mas aí como que vai ser? Mas, gente... A grande questão é o seguinte, o Bitcoin sempre vai existir, ele não vai ser o único, a moeda do mundo, o cartório, os registros, sempre vão existir. Então, ao invés de criticar o Drex, por que a gente não vê a parte boa e deixa lá funcionar, né? Melhor porque, assim, ou vai funcionar com o Drex, ou vai funcionar do jeito que tá, do jeito que tá ineficiente. Então, vamos usar alguma coisa eficiente, pronto. Vai trazer mais praticidade pras pessoas, mais facilidade. Então, você traz facilidade, vai trazer mais segurança, por que não, né? Por que você não usar isso, você lutar contra a tecnologia? Ai, por que vão ficar lá? É que daí entra naquilo, ah, é porque o governo vai saber quanto eu ganho, o governo vai saber que transiciona, o governo já sabe, entendeu? Ele já sabe. Não, porque ele vai conseguir bloquear o meu dinheiro no blockchain deles. Ele já consegue nos bancos, meu amigo. Então, assim, não vai mudar nada do que tá hoje, entendeu? Vai otimizar do lado deles, vai otimizar do nosso, mas é inevitável. Isso, isso eu acho que é inevitável, assim, é começar a entrar esse tipo de tecnologia e depois ir migrando pros outros mercados. E vai, e vai. Assim, eu tava lendo muito sobre o Drex, assim, vai trazer muita facilidade. Eles tão vendo muita coisa legal pra fazer com o Drex, tipo, Bolsa Família, quem precisa de Bolsa Família, usar o Drex pro Bolsa Família. Então, tem família que, pô, tá longe, tá numa cidadezinha, a pessoa não precisa ir até a caixa econômica pra retirar. Então, vai ser muito legal, assim, o Drex realmente vai trazer muita facilidade. Aí, se você tem o Drex atrelado ao CPF, e aí, esse CPF provavelmente vai ser muito mais fácil de ser consultado, verificado, ver se aquilo é verdadeiro, o número de filhos é verdadeiro, acredito que até a fraude vai diminuir, né? Tem muita fraude de Bolsa Família ainda hoje, né? Com certeza. Eu não sei se mudou o nome, mas tem muito... Acho que é Brasil, alguma coisa. Não sei. Mas eu sei que tem, né? Então, assim, eu acho que até isso vai ajudar a minimizar esse tipo de coisa, sabe? É. São benefícios que a tokenização vai trazer. Mas de obstáculos, o que você vê, assim, pra tokenização de ativos? Quais os obstáculos você enxerga? Pra agora? Eu acho que o parte de obstáculos seria regulamentação, né? Uma regulamentação muito rígida, no sentido de... Ah, não. A gente não quer tokenizar nada, é proibido, não tem que envolver nada. Eu acho que isso pode ser bem ruim. Ou as empresas precisarem de licenças extremamente difíceis de conseguir, pra conseguir fornecer esse produto e serviço. E também o regulador, né? Mas, assim, acho que é CVM, né? Com essa questão das ofertas públicas, oferta privada, talvez dificultar um pouco o acesso do investidor a esse tipo de produto, sabe? Eu acho que esses seriam os maiores empecilhos, assim. No mundo cripto, eu acho que não tem muito... Muito não. É, eu acho que ainda... Bom, o que eu vejo, né? CVM apoiando muito tokenização, querendo conversar. Por exemplo, o Daniel tá sempre com o CVM, com o Banco Central. Então, eles estão querendo entender, estão querendo apoiar o setor. E isso é extremamente legal. Mas agora, por exemplo, parte de declaração, né? Que a gente tá num momento que as pessoas estão fazendo declaração e tudo. Eu vejo que ainda é uma área muito cinzenta, né? Eu acho que ainda tem... Vai ter um momento que a gente vai separar a parte de declaração de cripto com a parte de declaração de tokens de ativos do mundo real. Porque, pô, declarar um token de um recebível, não faz sentido você misturar ali com a declaração de cripto. Então, eu acho que, num futuro, isso vai mudar, mas é um amadurecimento de mercado. Sem dúvida. Eu acho que o mercado, ele precisa amadurecer, né? Não só na parte de tokenização, mas como um todo. Mas, como eu até comentei, eu acho que o mercado brasileiro, ele tá muito à frente de outros mercados, de outros países, que ainda nem começaram a se preocupar com isso, né? Então, eu acho que é bem promissor nesse sentido. Com certeza. A gente já falou aqui, né? Pra empresa tem muita vantagem olhar pra tokenização e pra investidor também. Mas o que você considera que o investidor tem que analisar antes de comprar um ativo tokenizado? Olha, eu acho que é entender qual é a empresa que tá te oferecendo isso. Puxa, essa empresa aqui de ativos tokenizados, no caso ali, é confiável? Não, é confiável, tem uma presença, uma série de coisas. Acho que a primeira coisa, né? Ver a plataforma que você tá comprando. Depois, eu acredito que é você entrar no projeto em si e entender sobre o que é aquele ativo tokenizado. Seja um adiantamento de recebível, seja a compra de um bem, seja qualquer outro tipo de coisa. Ah, legal. Eu entendi. É sobre um recebível. Aí, eu acho que seria legal a pessoa entrar numa parte um pouco mais legal da coisa. Então, peraí, existe um contrato? Como que é feita a garantia? Qual que é a garantia que eu vou receber isso? Qual que é a garantia que se houver um calote da outro lado, eu continuo recebendo o meu dinheiro? É entender, acho que o todo. Risco, a gente sempre vai ter. Isso é inevitável. Assim como o Bitcoin. Você comprar Bitcoin, não te garante nada. Existe o risco da manhã o Bitcoin deixar de existir? Existe. Qual que é a chance? Muito baixa. Da mesma forma, um ativo tokenizado. Existe risco? Existe, mas é muito baixo de acontecer algo ruim. Então, entender esse risco é importante. Não tô dizendo que não é pra comprar, não é pra nada, mas é pra você entender esse risco. Existe um risco? Beleza. Porque quando a gente entende o risco, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente não entende o risco, a gente fica medroso ou fica muito ansioso e aí acaba fazendo coisas que não devem. O importante sempre é o investidor diversificar a carteira. Então, considerar que essa é mais uma forma de diversificação da sua carteira. Exatamente. Então, usar a tokenização, aí, pô, eu vou comprar um token de um recebível pra diversificar um pouquinho a minha carteira aqui, porque é interessante. E aí você vai diversificando com cripto, enfim, mas todo investimento tem risco. Tem, normal. Empresa pode falir, enfim, né? A gente não sabe. Por isso que realmente você tem que pesquisar, ver o teu perfil de investidor, fazer uma análise justamente porque você falou, né, Persigo? Você saber o que você tá comprando, porque se você sabe o que você tá fazendo, qualquer circunstância você não se desespera, né? Você não vai colocar um dinheiro que você não pode perder. Se tem volatilidade, você comprou um ativo volátil, você não se desespera, você sabe que aquilo que você comprou realmente você acredita. Então, é o estudo. Sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, o estudo, ele é libertador em vários sentidos, né? Estudar, entender, estudar um pouco mais de tokenização, acompanhar os podcasts, ler, botar um pouquinho. Ah, compra ali cem reais, entende como funciona, como que você vai receber. Eu sou muito a favor, assim, de começa com um pouquinho, entende, vê como funciona, recebe. Nossa, legal, deu certo, agora coloca um pouco mais. Eu acho que isso em todos os mercados é importante ser feito. Nada melhor do que a prática. Não, nada melhor do que a prática. Isso é estudar e botar em prática. Isso é a melhor opção. E na tua opinião, quais são as principais diferenças entre tokenização de ativos do mundo real e negociação tradicional desses ativos? Olha, eu acho que se a gente for parar para pensar em um recebível, hoje, para você conseguir comprar um recebível, você vai ter que fazer uma análise de uma empresa, você vai precisar fazer tudo que a empresa que está tokenizando está fazendo. Só que muitas vezes a gente não tem o conhecimento necessário para isso e às vezes nem o capital suficiente para comprar tudo aquilo. Então, a principal diferença que eu vejo é que o ativo tokenizado ele traz a facilidade de você não precisar fazer algumas coisas que você teria que fazer, diligências, entender, contrato, uma série de coisas e também te permite comprar muito menos do que você deveria comprar se você estivesse abraçando tudo aquilo sozinho. Então, você consegue colocar 100 reais, 200 reais, 1.000, 10.000 reais. Ah, quero botar 1 milhão. Talvez também você consiga. Só que se você estivesse sozinho, você ia ter que botar, vamos supor, 1 milhão e é isso e não tem o que fazer. Então, eu acho que para o pequeno investidor principalmente, te traz vantagem de aportar pouco dinheiro, rentabilidade acima da média e a praticidade e transferência do blockchain. Sim, para mim é inevitável isso. E para quem já é investidor maior, essas mesmas três coisas, só que com capital maior, não vai mudar muita coisa também. Tem muita vantagem, tanto para o investidor como para o outro lado. porque, putz, por que uma empresa vai optar por tokenizar um ativo? Então, tem toda a redução de custo para a empresa, tem uma vantagem gigantesca, mais segurança, mais transparência. E, Persigo, quais os setores que você acredita que vão se beneficiar mais em relação à tokenização de ativos? Olha, eu acho que esse mercado de recebíveis, a questão de jogador de futebol, daí aqui a gente pode até expandir para compra e venda de direitos, não só de futebol, como musical, artístico, shows, então você poderia tokenizar um show de uma banda onde vários investidores teriam receita da bilheteria, então daria para fazer muita coisa nesse sentido. Imobiliário, eu vejo um grande potencial também. Imobiliário, eu vejo um potencial resolvendo essa parte das transferências, a questão ali de onde fica o imóvel, qual o nome e tudo mais, eu acho que pode funcionar muito bem. A parte do mercado financeiro, também acho que isso vai ser otimizado, mas acho que o financeiro mesmo, criação de fundos, criação de ativos de renda fixa, ativos de renda variável, você pode fazer um ativo tokenizado que representa uma cesta de outros ativos, um fundo de investimento, só que você compra cotas através de token, então acho que tem muita coisa que dá para fazer. é muito interessante, é um mercado que tem um potencial gigantesco, até ali que ano passado lançou um TDIQ, então a gente viu o quanto o mercado de capitais pode ser tokenizado, o mercado tradicional realmente ele pode e vai ser tokenizado, é uma questão. Eu acho que é só eles testarem e verem que funciona muito bem, aí vai cair no gosto deles, acho que ainda eles são um pouco céticos, porque eles acham que tokenização é Bitcoin, misturam tudo, entendeu? E aí tem uma rosguinha ali mais por ego com Bitcoin, aí isso aí é Bitcoin, também não quer. E eu acho que, sinceramente, eu acho que é um dos desafios bem grandes que a gente enfrenta, sabe? Porque as pessoas quando olham para isso acham que tem, putz, tem a ver com cripto, e cara, não, é o uso da tecnologia, né? Está usando o blockchain ali, mas não tem relação, não tem volatilidade, é totalmente diferente. Isso é um grande desafio, é uma grande questão que as pessoas precisam entender, mas também vai levar um tempo para isso acontecer. E em relação a desafios, os desafios técnicos que você acredita agora, que precisam ainda ser superados em relação à tokenização? Essa é uma pergunta boa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim. Eu acho que, tecnicamente, talvez eu nem seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu acho que a tecnologia blockchain, ela, tecnicamente, para esse tipo de produto, ela funciona já muito bem, com os smart contracts, esse tipo de coisa. Talvez o que eu viria de tecnologia, assim, algo que precisaria melhorar é na tecnologia do mundo real, vamos assim dizer, né? Então, a tecnologia das empresas, a parte jurídica, essa questão fora de cripto, né? Fora do universo cripto que seria o blockchain. Então, acho que aí, essas integrações que estão um pouco mais difíceis de serem feitas, mas também acho que é só questão de tempo para solucionar esse tipo de coisa, né? Até uma pergunta, Bersigo, porque a gente fala muito, muito, muito em RWA, e aí as pessoas vão lá, ah, eu vou comprar um token de RWA. Qual que seria a diferença, né? Porque agora a gente está falando muito de token de recebível, mas pois, vários tipos de token de RWA. Qual seria a diferença? Olha, eu acho que se a gente fosse falar de um token de RWA, vou tentar fazer uma comparação aqui, vamos ver se vai ficar legal, tá? Um token de RWA seria a mesma coisa que a Leek lançasse um token da Leek. E aí, essa pessoa compraria um token de RWA, que na verdade é um token da Leek, que é uma empresa que atua nesse segmento. Diferente de você comprar um token de recebível, por exemplo, que está dentro do ecossistema RWA, tá? E eu acho engraçado isso no mundo cripto, porque faz algumas confusões às vezes, que até a gente fica meio, poxa, peraí, deixa eu ver como é que eu explico isso, né? Porque, realmente, o token de recebível é um token de RWA? É. Só que, hoje, o que é vendido como token de RWA são tokens de projetos que desenvolvem RWA, né? Então, eu diria que são tokens dos projetos dentro do universo RWA. Acho que seria essas principais diferenças, tá? É a melhor explicação, realmente, porque eu vejo que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. As pessoas não estão entendendo ainda a diferença. Se as pessoas nem entenderam o que é tokenização, quem dirá entender a diferença de uma coisa e da outra, então... É. A tokenização, acho que é até mais fácil de explicar, porque não tem essa confusão com o RWA, né? É, não tem. Mas, é isso, assim, o token de RWA é como se a Leek lançasse o seu próprio token e aí você investe no token da Leek porque você acredita que a empresa vai desenvolver tecnologia e uma série de coisas para esse universo. E de tendências globais, o que você está vendo de mais interessante que você observou aí em relação à tokenização de ativos do mundo real? Olha, para ser bem sincero, o que eu vi, assim, mais recente de RWA é o fundo da BlackRock, né? Ali de... Meio que tentando entrar nesse mercado. Que bombou já, né? Foi em uma semana, assim, bombou infinito. É, é. É porque também os caras têm muito cliente, muita gente que tem apetite, né? Esse tipo de coisa. Mas, assim, fora isso, na Europa eu não vi nada, Ásia também não tenho visto nada, eu acho que é mais aqui as Américas que têm tentado desenvolver algo nesse sentido, tá? Brasil, acho que talvez é o principal mercado de RWA, tokenização, no meu ponto de vista, assim. É, eu até... Não vejo outro mercado crescendo tanto. É, eu até fiz um... Foi um podcast que acho que eu gravei ano passado com o João, com o Razinho. O João está morando na Europa, né? Ele falou que por estar morando lá ele está vendo bastante coisa de tokenização. É, daí pode ser. Mas pra gente... É aquele tipo de coisa, né? Se você... Se você... Se você... Se pergunta... Você viu o carro branco pra vir pra... Ao ir trabalhar? Pô, não vi. Mas se você tivesse afim de comprar um carro branco você ia ver um monte. É, quando você compra um carro você fala, nossa, como tem esse carro na rua, né? Só que assim, é porque o teu olho agora está propenso a ver aquilo. Acho que é isso também. E é isso. A gente não vê porque não está lá, mas a hora que estiver lá, nossa, tem muita coisa, meu Deus. É que daí você está por dentro, está acompanhando, está vivendo aquilo, né? É diferente. Exatamente. É diferente. E quais são as suas perspectivas assim, pra interoperabilidade entre diferentes plataformas de tokenização de ativos? Perguntas difíceis hoje, hein? Hoje, você viu? Olha, eu acho que assim... Estou afiado nas perguntas. Eu acho que a questão da interoperabilidade um problema que eu vejo muito é nos próprios blockchains, né? Que tem esse problema. E aí, obviamente, que a gente estende isso pro mundo como um todo, né? As próprias corretoras, às vezes você tem um ativo de tokenizado, você queria vender em outra corretora, não tem como, ou você queria transacionar, não dá. Mas, assim, eu acho que isso vai acabar sendo solucionado um dia, talvez com uma bolsa mundial ou uma bolsa, ou tipo plataformas que aceitam ativos tokenizados de uma certa forma. Mas, no meu ponto de vista, ainda não consigo ver nenhuma solução ou nenhuma ideia pra esse tipo de coisa ainda, Flávio. Sou super sincero em dizer isso. Acho que tem muita coisa... Está sendo trabalhado muito em relação a isso, né? Interoperabilidade. Sim. Então... Não, é, está sendo trabalhado. Tem muita tecnologia que está vindo pra solucionar algumas coisas. E eu quero saber, Persigo, agora uma pergunta fácil. Potencial de mercado, como você vê, né? A gente discutiu isso um pouco, mas como que você vê esse mercado nos próximos anos, tanto no Brasil como em outros países? Ah, eu acho que é um mercado que, tipo assim, se a gente for ver, ele pode abraçar muitos mercados. Bolsa de valores, transferência de mercado imobiliário. Nossa, dá pra abraçar mercados, assim, que valem muito dinheiro, né? E aí, eu acho que entra aquela ideia dos trilhões, né? Que são falados, assim. Pra mim, é um mercado que, até pra calcular o potencial, é difícil. Porque se a gente tokenizar todas as bolsas mundiais, todas as dívidas mundiais, tudo, já era. Centenas de milhares de trilhões de dólares, entendeu? Então, assim, eu acho que é um mercado que é até difícil a gente conseguir contemplar a magnitude de que ele pode chegar. Lógico que a gente tá falando no seu máximo, no seu potencial extremamente explorado e tudo mais, né? Talvez 50 anos aí à frente. Mas hoje, é um mercado que ele vai crescendo de milhões pra depois bilhões e de bilhões pra aí perto de trilhões, né? Mas eu acho que é uma escadinha. Eu acho que a gente tá num momento legal do mercado, já falando ali em bilhões, né? Mas eu acho que é difícil até a gente mensurar o quanto realmente isso vai conseguir, qual o potencial disso tudo, sabe? É, o que eu acho legal é olhar pra trás, né? Então, pô, quando você fundou a Lick com o Duny e tudo mais, cara, o mercado, como você falou, não tinha muita informação. Você ia pesquisar a informação assim. Era um mercado de um milhão de reais e era muito ainda. É, e agora, pô, poucos anos depois, você já vê um mercado totalmente diferente. Banco Central já discutindo isso, você vê... Já fala, não fala mais em um milhão, já fala em dezenas de milhões, né? É. Centenas, é algo diferente. Então, isso eu acho que é a maior prova, assim, de que, pô, tá dando certo, é um mercado com potencial. Outra visão pra mim que, cara, tá dando certo. Quando eu comento com as pessoas sobre tokenização de ativos do mundo real, faz sentido pras pessoas. Diferente às vezes quando você comenta, pô, cripto, a galera fica meio assim, a galera tem um certo receio. Mas agora, quando você explica a tokenização, a galera fica, cara, isso é legal mesmo, né? Nossa, eu vejo potencial. Então, eu vejo um mercado, assim, que pode expandir, pode não, vai expandir muito. Não, vai, vai crescer muito ainda. vai crescer muito ainda. Acho que é inevitável isso acontecer, né? Acho que a palavra seria inevitável. Tipo, cara, não tem como. Vai acontecer e é isso, entendeu? Vai acontecer. Não tem o que fazer. Persigo, quero saber suas considerações finais. Como que você tá olhando para os mercados? Como tá a tua carteira de investimentos hoje? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, poder ter passado aí um conteúdo pra galera. Espero que vocês curtam, né? Tudo que a gente falou. Eu tô bem otimista pro mercado, principalmente mercado cripto, né? Eu vejo que a gente tá muito próximo do Halvin, a data da gravação aqui. E o Halvin, ele normalmente faz com que o mercado fique aquecido e cresça. Pros mercados tradicionais, o mercado americano ainda tô com uma pulga atrás da orelha, mas tô bem otimista também com a queda de juros lá fora. E, bom, acho que, assim, de forma geral, eu sou uma pessoa que investo mais em imóveis, ações americanas e cripto, né? De forma geral, acho que o mercado imobiliário brasileiro tá muito bom. Não tenho do que reclamar, né? Como diria os tios e os avós, né? Nunca foi ruim, né? Quem compra terra não erra, né? Quem compra terra não erra. É, exatamente, é bom. E até engraçado, as pessoas falam, pô, você é um cara de cripto que investe em imóveis. Eu falei, lógico, não sou bobo, vou deixar tudo em cripto. Não, vou deixar. Os veião aí tá cheio de imóvel, eu quero ser um veião desse depois. Não, mas tem que ter. O imóvel tá ali, né? Minha família também. Minha família muito... Sempre foi essa questão de vamos comprar imóveis. Você tem ali. Porque dinheiro no banco não adianta nada. Você tem que fazer o dinheiro... É, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro com o passar do tempo por causa da inflação, né? Mas acho que essas seriam minhas considerações finais. E pra pessoa que tá chegando hoje, que tá começando hoje no mercado, é estudar, ler, entender e ser curioso, né? Seja curioso, porque esse é um mercado, assim, que tem várias vertentes. E independente da vertente que você escolher, você vai conseguir se aprofundar muito e ter bastante conteúdo. Então acho que seria isso, Flávio. Persigo, você gera muito conteúdo. Eu sempre acompanho os teus conteúdos. Como que as pessoas fazem pra acompanhar aí o seu trabalho? Olha, o pessoal tem que mandar uma carta. Não, brincadeira. O pessoal pode procurar no YouTube ou no Instagram, Felipe com dois P's Persigo, né? Como o meu nome tá aparecendo aqui. Produzo conteúdo, vídeos educacionais, produzo conteúdos sobre cripto, mas na maior parte das vezes, todos os dias. Então as pessoas só procurarem ler meu nome e já vão conseguir encontrar esse tipo de conteúdo. É muito bom, gente. Recomendo uma pessoa super séria do mercado. Os conteúdos do Persigo são muito didáticos. Eu acho que é isso. Não basta só você ensinar. Você tem que conseguir. Realmente, putz, tem gente que eu ouço falar e tá falando grego. Então tem que ser alguém que consiga explicar de forma descomplicada. Com certeza. Você faz muito bem esse trabalho. Persigo, quero agradecer muito, muito, muito a tua participação. Com certeza foi super legal. Eu que agradeço. Foi super legal. Vou te convidar mais vezes. Então já se prepara que vai vir mais vezes. E quero agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, acessem descomplic.com.br. Lá tem muito vídeo, texto, tudo que vocês quiserem saber sobre mercado de capitais, tokenização, cripto. Lá tem tudo para vocês ficarem bem informados. Semana que vem tem mais. Persigo. Obrigada novamente. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.